E atenção, pais e responsáveis dos alunos da rede municipal e estadual de Três Lagoas já está aberto o cadastro e recadastro para o passe livre aqui em Três Lagoas. Rodrigo Lucas. Começou na sexta-feira e segue até o dia 29 de julho o prazo para os estudantes da rede municipal e estadual de ensino que residem na zona urbana de Três Lagoas realizarem o cadastro do passe escolar referente ao segundo semestre de 2022. De acordo com José Donizete, coordenador do transporte escolar de Três Lagoas, o processo para aquisição do passe escolar é aberto duas vezes ao ano na cidade e a população tem que ficar atenta para os prazos estipulados pela prefeitura para não perder o benefício. O passe escolar é aberto duas vezes por ano, no início do ano e no meio do ano, para fazer o cadastro e recadastro. Nesse momento a gente abriu agora o recadastro e também o cadastro para quem não tinha solicitado na fase inicial ou que tenha chegado na cidade recentemente para fazer essa solicitação. Ele vai agora do dia primeiro, que começou hoje a solicitação, e vai até o último dia útil do mês de julho. O passe escolar é importante para o aluno que precisa se deslocar longos percursos da sua residência até os colégios aqui em Três Lagoas. Para este ano, é importante que os pais fiquem ligados, porque quem já se cadastrou e já recebe o benefício vai precisar fazer um novo cadastro para receber o benefício novamente no próximo semestre de 2022. Para realizar o cadastro, os pais e responsáveis devem apresentar um comprovante de matrícula e de frequência, o atestado escolar adquirido na unidade de ensino, comprovação de distância mínima de 2 mil metros entre a residência do aluno e a unidade escolar, cópia do RG ou certidão de nascimento do estudante, cópia do RG do responsável, cópia do comprovante de residência em nome do responsável emitido em período menor que 90 dias e a devolução do cartão do passe escolar para os que já estão cadastrados. A Elisângela tem três filhos, mora no bairro Montanini e todos eles recebem o passe livre para irem à escola. Segundo ela, além de economizar, também é uma segurança para os alunos. É importante porque eles têm o direito de vir para a escola, o direito de vir, e é um dinheiro que sobra para ajudar nas despesas de casa, porque eu tenho três crianças, né? Moro lá no Montanini, é bem distante aqui do centro e ajuda bastante. Se fosse para a gente pagar do bolso, ia ser muito caro. Você acha que é um conforto a mais para os alunos? Com certeza, e é uma segurança, né? A gente coloca eles na porta de casa e eles já descem na porta da escola.